Bom, vamos falar sobre saúde? Então preste atenção na participação do nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Vai lá! E nós estamos recebendo hoje aqui em nosso quadro, doutora Erika Ortiz, otorrinolaringologista da Unimed, cooperada, médica cooperada da Unimed Piracicaba. Erika, muito boa noite, tudo bem? Oi! Boa noite, como vão vocês? É muito prazer estar com vocês novamente. Obrigado, obrigado. O prazer é nosso aqui em recebê-la. Hoje nós vamos falar dos cuidados com a audição e o uso excessivo de equipamentos eletrônicos. Nós estamos vivendo uma época onde o equipamento eletrônico acaba sendo um grande parceiro, não é verdade? É, é, desse isolamento, tanto de crianças, adultos, idosos, né? E a gente vai desenvolver um pouco sobre isso aqui no programa. É muito importante, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, né? Que faz uso, se atente, né? A essa conversa que é de suma importância. Erika, pra começar, podemos perder a audição por exposição a barulho? Sim, nós podemos sim. É interessante que vocês falaram nessa transição, pra nós tudo é novo, né, nessa pandemia. Antes da pandemia, já se sabia que existe perda de audição, lesão na cóclea das células ciliadas, por exposição acumulativa a ruído ou a música. Qualquer som de intensidade alta ou ruído, e até principalmente os de vibração, eles podem acarretar em lesão nas células. São as primeiras células que captam a energia hidráulica dentro do nosso ouvido e transformam em energia elétrica. E essas células são fundamentais pra gente ter o reconhecimento do som. Então, quando a gente tem a exposição excessiva, a gente começa a perder uma porção dessas células, principalmente nas frequências agudas, de 3 mil, 4 mil, até 6 mil, 8 mil hertz. E isso já era conhecido. Na verdade, começou lá nas empresas que tinham ruído, ninguém usava, né, EPI. Depois começou a se notar que os funcionários estavam perdendo audição. Hoje tem já estabelecido isso, né, o programa de conservação aditiva e tudo. E aí, eles, com as pesquisas, viram que causa essa lesão, sim, nas células ciliadas. Então, é possível, temos perda irreversível da audição por exposição a ruído. E isso é preocupante, porque agora, mais intensidade aí com os fones, né, que nós estamos tendo uso. Nesse sentido, assim, não teria uma idade específica que pode ocasionar uma perda mais significativa? Com essas informações que você está nos passando agora, qualquer pessoa está sujeito em qualquer idade da vida? Então, a princípio, notava-se que a idade entre 20 e 40 anos era a idade mais perigosa, porque era a idade que os trabalhadores estavam começando as funções nas empresas e tinham essa exposição mais aumentada ao ruído. Mas agora, tudo novo. A pandemia, estamos em home office, todo mundo com fone, as crianças, desde os seus seis anos de idade, tendo aulas online, os adolescentes que estão usando excessivamente, além das aulas online, eles ficam jogando com os fones. Então, tem até um estudo bem recente, muito, muito bacana lá da Europa, eles estudaram 5 mil alunos, crianças de 9, se não me engano, de 9 a 12 anos, sabe? E não tinha antes isso, porque antes era adulto, jovem, trabalhador. Agora, eles estão vendo, né, que com esse aumento do home office, das aulas online, as crianças têm ficado com fone. Além da aula, elas ficam jogando, ficam conversando com os amigos ou escutando música. E eles mostraram que isso causou danos em cerca de 20% das crianças. Puxa vida! Eles mostraram que metade dos adolescentes usam excessivamente o fone, né? E aí, eles acabam tendo um risco de exposição igual ao trabalhador lá da empresa que usa o EPI. Então, hoje em dia, é de criança a adulto jovem. O que a gente sabe é que depois dos 60 anos já tem um risco menor, mas talvez porque se expõe ao menos, né? Mas a criança, desde a infância, hoje em dia está sendo considerada, infelizmente, né? Agora, Érica, é uma coisa que eu gostaria que você falasse, que eu acho que é um equívoco de todos nós, né? A gente acha que o barulho irritante é o que é o prejudicial. Quando, na verdade, é assim, o irritante, a gente acaba tendo uma atitude de se livrar desse ruído, né? Um barulho de uma obra ou até mesmo da empresa, né? Um barulho de máquinas, isso é irritante. Eu acho que o mais perigoso, então, no caso, é aquilo que lhe agrada, né? É aquela música que você gosta, né? É aquele joguinho com aquelas explosões que você está ali jogando, está o estímulo, né? Quer dizer, então é um erro achar que o ruído em si, né? Aquele ruído que você não gosta, ah, esse não gosta, ah, está muito barulho, eu não quero. E aí você vai escutar aquela música que você gosta, você vai escutar ela mais alta ainda, né? E é exatamente isso, né, Érica? O mais importante é a intensidade do som. Os sons, em qualquer intensidade elevada, eles podem provocar lesão. Então, se você está ouvindo uma música que te agrade, pode ser uma música clássica, mas você coloca em um som elevado, ela vai causar lesão, sim. O que a gente sabe é que se você tiver um som associado à vibração, por exemplo, uma britadeira, pessoas já trabalhando na britadeira, ou aquelas pessoas que entram no carro com aqueles funk, aqueles som altos que vibram até a gente que está lá de fora. Então, como essa vibração é a transmissão do som pelo osso também, então eu vou ter dupla estimulação. E aí a lesão nas células são piores. Mas o que interessa realmente é a intensidade do som, né? Isso aí é o mais importante, né? Você sabe... Desculpa, desculpa, pode falar. Você sabe, Érica, a gente foi uma vez chamado por um grupo de jovens, né? Que pediram, puxa, Neto, faz uma reportagem. A gente tem os carros tunados, eles chamam, né? Que são carros equipados. Só que a gente não anda pela cidade com som alto. Eu achei interessante isso. A gente usa o nosso som em exposições, eventos. E teve aqui em Rio das Pedras. Isso alguns anos atrás, antes da pandemia. É, antes da pandemia, isso, exatamente. Antes da pandemia, acho que uns dois anos atrás, para mais. E aí ele convidou. Eu achei interessante porque acaba incomodando, né? Som alto na cidade. E ele falou justamente isso. Não, a gente se reúne, somos jovens, a gente se reúne no lugar, numa chacra, com autorização da prefeitura, e a gente faz essa competição. Érica, eu fui gravar. Eu achei uma loucura a altura. Eu não conseguia chegar perto, Éric. E o pior de tudo, você falou da questão do som que ele vibra e vai pelos ossos também. Uma câmera nossa, uma câmera HD que nós estávamos filmando, ela quebrou. Com a vibração, com a música alta, ela quebrou e a gente nunca mais conseguiu arrumar essa câmera. Ela nunca mais funcionou. E é muito interessante. Quebrou a parte do áudio da câmera? Não. Porque o áudio, ele tem um sistema que quando ele está muito alto, ele corta. Mas a vibração sonora prejudicou a lente e o zoom. Prejudicou. Perdemos a câmera, Érica. Agora você imagina o quanto mal faz ao nosso organismo, né? Sim. E você sabe que isso vem dos Estados Unidos, que tem uma competição de som alto em carro. Não sei como é o nome disso. Eu até vi umas reportagens, porque eu fiquei curiosa. Eles entram no carro, eles têm que entrar com EPI, com o protetor total. E aí o cabelo deles começa a erguer. Eles colocam um papelzinho. Porque as moléculas vibram tanto no ar, né? Que todas essas ondas acabam mobilizando todas as células de qualquer molécula que tem. Então isso dá uma perda irreparável mesmo, né? As células ciliadas, elas vão trabalhando. A gente brinca, para explicar, a gente sempre fala, lembra quando a gente ia naquele baile, na boate? Aí você saía e ficava... Seu ouvido, né? Essas células, quando elas recebem som, elas vão captando, captando, captando. Então elas usam algumas substâncias químicas. E aí elas produzem os tais dos fatores oxidantes, substâncias oxidantes. Se elas estão muito estimuladas, elas trabalham, trabalham, trabalham até a morte, até a exaustão. E aí essas substâncias se acumulam tanto que acabam ficando tóxicas ali para aquela região e a célula morre. Meu Deus! Não tem mais reparação. Então quando a gente ia lá no baile, na boate, depois a gente ia dormir, adolescente, né? Dormia 12 horas. Aí eu fazia esse repouso e essas substâncias eram reabsorvidas, isso era recuperado. Mas para quem fica mantendo esse estímulo todo dia, não tem essa reparação. Então aí começa a dar esse dano. Agora, depois a gente pode falar disso. Conforme a intensidade, você não pode ficar nem 15 minutos perto. Talvez seja um desses carros aí, né? É bem complicado. Muito bom saber dessas informações, né? Justamente, muito interessante, né? Uma contribuição direta para os jovens entender um pouquinho sobre isso, né? Esse som muito alto, esse ruído muito alto. E aí a pergunta que eu faço, Érica, como é que eu sei que está alto? Porque eu acho que, é claro, né? Eu vou escutar aquela música, mas eu estou tentando entrar numa concordância, Érica, entre o meu prazer e aquilo que está fazendo mal para mim, né? Nem tudo aquilo que me dá prazer é benéfico, não é verdade? Agora, como é que eu sei que está muito alto? Você, agora há pouco você colocou os fones, a gente vai falar já dos fones, e você falou, deixa eu abaixar um pouquinho que o meu fone está alto. É uma sensibilidade que você percebeu para baixar. Mas quando eu sei que está muito alto? Então, é muito difícil você saber na percepção sonora, porque cada um tem uma sensibilidade diferente. Existe uma média, né? Grosseiramente, o que a gente falou hoje em dia para todo mundo que usa os fones, a internet? Você pega o total do seu volume de som, é da metade para baixo. Então, vamos supor que seu pontinho seja lá do 1 para o 30, é do 15 para baixo. E é bem mais confortável se você fique do 1 para o 10. Aí está ótimo. Aí você pode ficar o tempo que você quiser. Mas da metade do volume do equipamento já não é legal. Mas aí existem regras, tabelas hoje em dia, conforme a intensidade sonora, o tempo que você pode ficar. Então, aí seria mais específico também. Então, por exemplo, eu vou escutar, vou num show de rock. Sim. Dependendo da intensidade. Se eu ficar do lado da caixa de som, a intensidade pode estar até a 110 decibéis, o que é altíssimo. Nessa intensidade, meu ouvido aguenta até 30 minutos sem correr o risco de ter lesão. Então, também vai do tempo de exposição. Então, ah, não, eu curto um som super alto. Tudo bem. Se você quiser escutar um som em 80 dB, que vai ser acima daqueles 50, metade do seu volume, do seu equipamento, você pode ficar, no máximo, duas, três horas exposto àquele som. Agora, ah, não, eu quero ligar no volume altíssimo, no rock, e aí eu vou poder ficar quanto? Aí, pra não provocar a lesão, você pode ficar só meia hora. Ah, eu quero ir, sei lá, o som de altíssima intensidade, um rock pesado mesmo, metal mesmo, chega até 120 dB. Pode ser até uma orquestra sinfônica, que você fique perto, 120 dB, você pode ficar 20 minutos, 15 minutos no máximo. Olha! Além disso, você corre o risco, né? Não quer dizer que você vá perder, mas você corre bastante o risco. E por conta de ser uma lesão irreversível, vale a pena a gente tomar cuidado, né? Porque aí, o que você vai poder fazer é usar o aparelho auditivo, como for mais velho, não tem o que fazer. Não tem remédio, não tem nada, tem o que fazer. Você sabe que as feiras de São Paulo, né? As tradicionais feiras de São Paulo, e era logo cedo uma gritaria entre os feirantes, né? Por isso, aquele ditado, nossa, parece um mercado de peixe, né? Todo mundo gritando. Mas a feira em São Paulo era muito comum isso, as pessoas gritarem, oferecendo as frutas, oferecendo desconto. Isso em São Paulo também foi proibido, porque a intensidade era muito alta, né? Você imagina ali, 60, 70 barracas de feira, aquelas feiras que pegavam a avenida inteira, né? Todos ali gritando. Isso também foi proibido por conta, realmente, do ruído que provocava, né? Agora, falando um pouquinho, Erika, falando um pouquinho sobre o uso do fone de ouvido, né? Como você falou, um aparelho que é usado pra não incomodar os outros, mas ele pode causar aí um dano irreparável também na audição de quem usa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele aumenta, de fato, o risco, o fone de ouvido? É, na verdade, quanto mais perto a fonte sonora do seu conduto auditivo, maior a intensidade pode chegar ali no seu ouvido médio interno. Então, maior o risco de lesão. Então, se você... E é claro que não é o fone de ouvido que vai provocar, né? É a intensidade sonora que o fone vai emitir no seu ouvido. Então, é outro conceito que a gente tem usado agora pros jovens, né? De usarem as conchas e não esses fones, esses plugues. Porque os plugues, eles cabem mais dentro do conduto, então eles vão... A fonte sonora vai se aproximar lá do aparelho auditivo interno. E aí a intensidade pode ser maior e o som pode ser direto lá. A concha já não é tão próxima e ela tem a vantagem de abafar mais os ruídos externos. Se você abafa os ruídos externos, você não precisa aumentar o volume do seu aparelho. E isso é muito bom. Porque aí você não precisa ficar com a intensidade alta do som, né? Porque, vamos supor, se eu tô aqui com esse fone que eu tô usando aqui, eu não posso ultrapassar lembrando a metade do meu volume do meu aparelho. Se eu usar pela metade do volume do meu aparelho, eu posso ficar só uma hora por dia com ele. Só uma hora por dia. A gente trabalha muito mais que isso, certo? Claro, claro. A mesma aula online é muito mais do que isso. Então, eu tenho que pôr uma menor intensidade pra eu poder ficar mais tempo sem provocar lesão. E a concha, nesse sentido, é melhor porque também abafa o som externo. Porque se a gente mora numa cidade, nem sempre eu vou estar isenta de ruídos externos, né? Ou se eu tô em casa com o meu filho, ou a máquina tá trabalhando ali, então eu consigo abafar e se o ruídos externo é abaixar o meu volume, o que é mais adequado, né? Agora, pras crianças mesmo, que estão fazendo online, ensino fundamental, infantil, o que a gente pede é pra não usar o fone. Deixa o computador ligado, mesmo que fique aquela gritaria, deixa o som sair do aparelho, do computador, do iPad, do celular, o que for. Não põe fone. Mas aí, é que assim, né? Pra gente ficar mais bonitinho esse aqui, né? O fone é grande. Mas, eu sempre achei, sabe o que eu achava estranho antes da pandemia? Poxa, esse pessoal que vai na academia com esse fone enorme. Enorme, né? Eu já ia fazer na academia. Nossa, que coisa grotesca. Poxa, e agora não? Agora a gente fala, não, use, use esse grandão, que é melhor. Que é melhor. A gente mostrou aqui, acho que você conseguiu acompanhar, Érica, uma imagem que tenha os tipos de fone, né? Então, só pra também ilustrar bem pros pais, né? De adolescentes que estão acompanhando, que estão nesse momento de fazer aula online, o ideal é que sejam essas, é conchas, né? Esses maiores aqui, que ele acaba pegando toda a orelha mesmo, ele cobre a orelha, né, Érica? Esse plugue que tá na sua direita, mais abaixo, ele é o mais nocivo, isso, esse aí, esse é o mais nocivo, teoricamente, tá? Porque você introduz ele dentro do condutor auditivo, e aí o som vai direto no timpano, ele vai sacudir lá os ossículos, e vai estimular a membrana rapidamente, então esses são os mais prejudiciais, se forem usados incorretamente, né? Tem músicos que usam, tem um filtro, tem toda uma adequação, né? Mas dentro do tempo de preservação do ouvido, né? Você sabe que, falando um pouco da... Eu acho que é um conselho também, né? Eu dou aula de sábado também, e eu fazia uso do fone, e eu confesso que eu também abri mão, porque me incomodava muito, me incomodava, chegava um momento que o ruído, né? Mesmo sendo agradável, porque eu estava ali compartilhando, né, com os alunos, chegava um momento que eu não conseguia mais, então eu abri mão do... Eu preferi entrar numa sala mais acústica, né? Onde eu pudesse realmente deixar o volume do aparelho, sem o fone de ouvido, e para mim melhorou bastante, assim, né? Porque me causava um mal-estar até, sabe, Erika? Um mal-estar, assim, um cansaço. Era a questão do fone, né? Porque é algo que incomoda, né? Já essa parte externa, mas ele também entra muito, como você falou. E às vezes, até para uma concentração, eu percebi, no meu caso, eu não posso estar muito, sabe? Eu tenho que estar um pouco distante para poder também absorver outras partes, né? Como a própria visão, né? Alguma interferência externa. Então, eu também abri mão do fone de ouvido. Eu não uso mais o fone de ouvido. Mas o ideal, realmente, eu faço assim, Erika, eu dou uma pausa, eu dou uma pausa, eu peço para os alunos irem até uma janela, abrir a janela, olhar com... usar a visão olhando algo muito, muito distante, ter uma percepção também dos ruídos nessa janela que está aberta, né? Da cidade ou do lugar que eles moram, né? Que é um treino também para você não ficar muito acostumado ao mesmo som, ao mesmo olhar, né? Aquela tela ali. Eu acho que tudo isso vai ser prejudicial, está sendo, talvez, prejudicial, né? Então, a gente tem que dar uma... Tem que ter as pausas, né? Como acontece nas empresas, né? Exato. Exato, isso da pausa é importante que você está referindo, porque a exposição tem que ser contínua, sabe? Para dar lesão. Se você tiver pausas, você corre menos risco de ter lesão. Então, isso é super importante. Como você disse, nas empresas já tem estabelecido, mas agora é tudo novo, né? A gente está usando o computador, as aulas online, nesse momento, a gente nunca teve isso. Então, não existem estudos da medicina que mostram em quanto tempo você pode, enfim. Mas é isso mesmo. A gente tem que seguir o que a gente conhece do passado e ir adaptando, né? Tem que fazer as interrupções, sim. É verdade. É, Erika, olha, a gente quer agradecer muito as suas orientações aqui hoje, viu? Foram muito válidas, tanto para os adultos, como para os cuidadores, né? Para os papais e mamães aí, adolescentes, crianças. Principalmente, acho que foi muito oportuno, né? Essa sua participação hoje aqui, no momento que a gente está usando tanto essa tecnologia, tantos fones diferentes agora na nossa vida, né? Muito obrigada, viu, Erika? A doutora Erika Ortiz, que é otorrinolaringologista, médica cooperada da Unimed Piracicaba. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. É sempre ótimo estar com vocês. É muito agradável, tudo flui. E é muito importante mesmo a gente estar renovando os nossos conhecimentos e expandindo, né? Porque cada dia nós estamos aprendendo com essa pandemia e vamos em frente. Um beijão para vocês. É verdade. Obrigado, Erika. Bom final de semana para você. Obrigado. Você acompanhou, então, o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Obrigado.